É, a última é Lincoln. Aí tem a Guerra dos 100 anos, a do Império Mongol e a da Ascensão de Moscou. Não tem da China, velho. Na verdade, se a gente for por ordem de data, o Paraná em 1217 teria que ser esse aqui agora, né? 1223. O que eu tenho é 38 e esse aqui é 351, velho. Se a gente quisesse ir na ordem, teria que ser o dos Mongóis agora. Vou fazer a primeira deles, vai. Choque e pavor. Em 1223 o exército do Mongóis chegou ao ocidente fazendo barulho. A tropa testaria suas táticas e usaria sua força contra um novo inimigo desavisado. Os russos. Isso aqui vai ser foda, isso aqui vai ser daora. Isso aqui vai ser daora. Step. Nossa. É muito cavalo, velho. Um exército de mais de 100 mil homens eliminou toda a resistência. Imagina 100 mil cavalos, velho. Dominando o território em vários continentes. Imagina 100 mil cavalos, porra, velho. Que inferno que deve ser, velho. Seu líder, Gengis Khan, proclamou que a ambição de sua vida era unir o mundo sob um só Império. Tendo conquistado o leste, os mongóis voltaram sua atenção. Para o ocidente, onde ficariam frente a frente com alguns dos maiores exércitos da Europa medieval. Será que os guerreiros de Gengis Khan haviam enfim encontrado no provincial? Choque e pavor. Choque e pavor. Jebei e Sugotai atacaram a Europa. Com um exército de 20 mil homens, Jebei e Sugotai tomaram o Ocidente de surpresa, saqueando cidades e destruindo exércitos. Em dois anos, já visavam os prósperos territórios dos Rus. Mas no caminho deles havia um exército Rus de mais de 40 mil homens. Caralho! Em menor número, Jebei e Sugotai deram meia volta e começaram a regressar ao Oriente. E Kanganata é o domínio de um Kang, ou Oshoganata é o domínio do Shogun. Bravo! Tanto sabendo. E esses caras aí? Por oito dias, os rápidos mongóis se mantiveram fora de alcance por pouco. E então, Jebei e Sugotai montaram uma armadilha. Atraíram os Rus para além do rio Kalka. E se viraram para lutar. Os Rus haviam sido pegos em uma das táticas mais eficazes dos mongóis. A retirada falsa. Estava montado o cenário. Noooosssssssss. Os caras são muito filhos da puta e como não. Meu amigo. O general Subotai, grande estrategista mongó, traiu o exército Rus para o local de batalha que ele havia curiosamente escolhido. As margens do rio Kalka. Os mongóis corriam pelas planícies europeias, com o exército Rus exaurido os perseguindo de perto. Os Rus haviam caído na tática mongó da retirada falsa. E sem saber, os seguiram em direção ao perigo. O general mongó soltou a armadilha sobre os batedores inimigos. Com os batedores Rus neutralizados, o general Subotai atravessou o rio Kalka. Ali, ele armaria uma emboscada de grandes proporções ao exército Rus. Vamos embora. Subotai instruiu seus guerreiros para se dividirem e respeitar o inimigo. Grupo da esquerda. Grupo 1. Grupo da direita. Grupo 2. Vocês aqui. Grupo 4. E vocês aqui, grupo 3. Vocês estão chegando do oeste. Vamos lá. 2, 1, 1, Vlau. Para que a estratégia de Subotai funcionasse, ele precisava preparar a armadilha antes que os Rus se recuperassem de sua longa perseguição. Ele mandou seus arqueiros montados Mangudai mais temidos para atrair os Rus rapidamente para o local da emboscada. Esses habilidosos guerreiros conseguiam disparar seus arcos com destreza mesmo cavalgando. Esses habilidosos guerreiros conseguiam disparar seus arcos com destreza mesmo cavalgando. A provocação dos mongóis funcionou e os Rus os perseguiram afobadamente. Esses habilidosos guerreiros que os Rus os perseguiram afobadamente. Esses habilidosos guerreiros conseguiam se recuperar seus arcos com destreza mesmo cavalgando. Esses habilidosos guerreiros conseguiam se recuperar seus arcos com destreza mesmo cavalgando. Eram diretamente até a emboscada mongóis. Com o inimigo cercado, os guerreiros de Subotai prontos para a batalha surgiram de todos os lados. Esses habilidosos guerreiros que eles conseguiam se recuperar seus arcos com destreza mesmo cavalgando. É um lanceiro para todos os seus arcos de cavalo. Não sei se você vê não, mas para ser bem sincero. Não sei se você vê que você está fazendo o mesmo objetivo. Não sei se você tem, mas para ser bem sincero. Então, você está levando o mesmo. Você está levando o mesmo. Estaste a provocação dos milagros. Uma levando de todos os irmãos a se recuperar seus arcos com destreza menos um abraça, Você está levando os filhos em guarantees. Eu possivelmente, por isso. Você está levando todos os seus arcos que um destreza. O mesmo que você está levando, não é a morte que o mesmo? É uma levadora que um atende. Você está levando de todos os mais alimentos que estão chegando. Você está levando até o mesmo lugar para isso e os seus arcos com destreiros de vizão. É um cheio, eu tenho. O cara passou muita renda ainda Deixa eu ir lá chamar atenção desses caras aqui Volta, volta, volta Se fosse todo o cavalo dele, ele tinha morrido Eu já me cavalei lá, bicho Porque 마지막 tudo Paulo, volta e volta Oncada, volta e volta Se fosse todo o cavalo de doce Se fosse todo o cavalo, volta e volta Se fosse todo o cavalo Se fosse todo o cavalo Bom, a gente passa aqui com a campeonata, e lá vem o resto. A emboscada mongol foi devastadora, e os guns foram reduzidos a poucos retardatários desesperados. Ao ver o destino de seus companheiros, os últimos russos se cercaram em um forte improvisado de veículos de carga. Ok. Terminando o ruso do seu recinto. Que remoto. A meta é chegar em 100.000 cavalos na campanha, hein. E aí, vamos ter essas cantorias de garganta na campanha, que é bem legal. Só tem um lanceiro, velho. Se eu tivesse dentro do charge loucamente desde o começo, velho, eu ia ter ideia de todo mundo. Tem condições não, ou deno, e torce você. Eu acho que será que ele fez um lado aqui. É difícil pegar os arcos do lado Acho que era um... É difícil pegar os arcos do lado Clique do Distrito Caramba! 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 A palizada Rus caiu. Apesar de uma última tentativa valente de defesa, os remanescentes do exército Rus foram derrubados. Impulsionados pela vitória esmagadora no rio Kalka, os mongóis avançaram ainda mais para o coração das terras dos Rus. Quero um documentário nessa campanha sobre atirar em segundo cavalo, por favor. Tambores e flechas aí, acho que já tem potencial, flechas sinalizadoras. Só vou ver esse videozinho aqui e eu não vou fazer mais campanha desse aqui, porque já fiz a da Inglaterra inteira. Só vou ver o videozinho aqui. Agora é top em batalha. No barulho e na confusão da batalha, as comunicações eram vitais. Uma solução era o uso de flechas com mensagens. Um cavalo bonito, velho. Peludinho. Caralho, que foda. Caralho, que foda. Essa era a função dos tambores de guerra. Os mongóis também usavam gongs, e a combinação de trombos e gongs deram os mongóis um grande conjunto de opções. Não sabemos os ritmos exatos usados, mas os comandos básicos podiam ser transmitidos com diferentes padrões de percussão. Os instrumentos faziam os mongóis se comunicarem com suas trocas e amedrontavam os inimigos. Eram as batidas do coração do exército mongóis. Eram as batidas do coração do exército mongóis. Muito foda. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.